Bem-vindos a mais uma receita! Vamos lá, receitinha de bolo agora. Já tá toda na tela, gente. Você vai untar a forma, vai botar a massa, botar chocolate, botar mais massa, mais chocolate. É aquele chocolate new, alguma coisa, vai assar. E agora vamos para a cobertura. Você vai colocar manteiga, leite condensado. Esse bolo não sobrou nem o cheiro do bolo, gente. Um pouquinho de leite. Fiz essa forma gigante e acabou na mesma hora, gente. Não esperava nem o bolo esfriar. Vamos colocar agora leite ninho, mais coco ralado. E vamos agora misturar. Vamos mexer, 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 mexer. Mexer, 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 até soltar da panela, que vai ficar num ponto... Esse ponto. Quando estiver soltando da panela, você pode tirar. Agora vamos passar por cima do bolo, que eu untei na forma mesmo, porque eu sou preguiçosa e eu não gosto de ficar virando bolo, porque dá muita preguiça. E vai colocar mais coco ralado. Gente, mesmo na forma fica uma delícia, tá? Sem frescura aqui. E vamos... E tá pronto o bolinho, agora vamos comer. E me segue para mais receitas. Me segue no TikTok também. E tá pronto o bolinho.